E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K62. A dica é sobre como você conectar e usar uma caixinha de som Bluetooth no seu smartphone. Essa dica é bem interessante e ela vale aqui para a questão das caixinhas porque tem um procedimento correto de usar e também sobre o seu celular. O primeiro passo, você vem aqui no seu smartphone e vai procurar aqui o Bluetooth. Você pode clicar para baixo, procurar o Bluetooth e clicar e segurar nessa opção. Quando você clicar e segurar, você vem aqui e ativa para que ele verifique quais são os dispositivos que estão com o Bluetooth ativado e que podem se conectar ao celular. Então deixa aqui nessa parte. Depois você verifica qual é a música que você vai executar. Ele tem um player de música que é bem interessante que você pode usar. Você vai vir aqui em essenciais, temos aqui música e ele vai mostrar quais são as músicas que você tem disponíveis. Você pode vir aqui em ajustes, verificar aqui as questões de permissões. Posso vir aqui em permitir, na opção do telefone, entre outras permissões que ele pode pedir aqui. Quando você colocar essas permissões, ele vai fazer a leitura desses arquivos de música. Então vamos clicar aqui de novo. Vamos abrir aqui música. Ele pede para que você dê aqui a permissão para o arquivo e para o aplicativo de música. É só você procurar ele e dar aqui as devidas permissões. Depois que você der a permissão, você vai clicar em música e ele vai verificar aqui as opções. E aí você pode vir nos álbuns, clicar aqui em music. E eu tenho uma música aqui que foi pegada lá na biblioteca do YouTube, onde eu posso usar ela aqui normalmente. A música já está aqui disponível. Na caixinha, você vai voltar agora na conexão de Bluetooth e vai procurar pela caixinha. Acontece que essas caixinhas, elas têm aqui uma opção que você tem que ativar. Porque muitas delas têm uma opção do menu e no menu que você vai deixar o Bluetooth habilitado. Senão ele acaba não pegando. Então você vai procurar na sua caixinha qual é a opção do menu que ela tem que falar que o Bluetooth está ativado. Eu vou aqui, ó, clicar nela. Ela já vai ligar. Bluetooth Mode. E ela tem que deixar aqui a opção dizendo que o modo Bluetooth está ativado. Ela estando ativada, vai aparecer aqui na varredura do seu celular. Se você desligar o Bluetooth e ligar de novo, ele vai pesquisar dispositivos por perto. Deixando uma caixinha perto, ela vai aqui ser verificada pelo dispositivo e vai aparecer para você fazer a conexão. Já apareceu ali. Vou clicar nela. E ele vai agora emparelhar com a caixinha. Quando ele emparelhar, você clica aqui, ó, parear. Ele vai fazer aqui a conexão. E ao fazer a conexão, você pode voltar lá na música que você precisava reproduzir. Posso deixar nela. Vou baixar aqui um pouco o volume. E vou agora clicar para executar, ó. Reproduzir. Ao reproduzir, ele está tocando agora na caixinha a música que está tocando lá, ó. Posso deixar aqui nessa parte. É essa música que está sendo tocada na caixinha agora. Isso aqui é bem legal, bem interessante, ó. Aumentando um pouco o volume. Vou aumentar um pouco o volume. E está sendo tocado aqui. Se eu aumentar o volume aqui também. A música vai tocar na caixinha normalmente. Bem legal aqui. Posso dar o play, dar o pause, trocar de música por aqui. E aumentei o volume aqui dessa caixinha que está conectada via Bluetooth no meu celular. Se a qualquer momento eu desligar o Bluetooth, ela vai aqui desconectar já na hora. Vou aqui desconectar. Sair daquela opção. Ela já deu aqui um som que ela desconectou. E é assim que você vai usar nesse smartphone da LG. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.